E aí galera que acompanha os vídeos do canal, aqui é o HBT Allen e esse é mais um vídeo de desenho no Punt Esse desenho está ficando muito legal galera, eu já demorei aqui aproximadamente 7 horas e 25 minutos Realmente está dando muito trabalho, eu já terminei a primeira parte, eu dividi então esse vídeo em duas partes Nessa primeira parte eu vou fazer o Homem de Ferro e na segunda parte eu faço o Capitão América Então para você não perder o próximo vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, clique em gostei Isso ajuda muito para o crescimento do canal, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais, a gente se vê aí no final do vídeo o resultado desse desenho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto